Bom pessoal, temos aí dando início a mais um podcast da Rafos Press, e esse episódio vai ser relativamente especial porque vai ser o primeiro no qual eu abordo, o primeiro? Não tenho bem certeza, mas vai ser um dos primeiros aí, no qual eu vou abordar um dos únicos, histórias em quadrinhos, só que não é bem histórias em quadrinhos, é a produção de um quadrinista em um outro campo literário, mas com características que ele traz do seu campo original, que é estar em quadrinhos. Mas antes sim, que é justamente a produção poética ou profética, enfim, ou poético-profética do Alan Moore entre meados dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas antes de eu... E essa produção, ela nunca foi editada em livro, ela se encontra até disponível na internet, alguns sites de colaboradores e fãs do autor, em inglês, nunca saiu em livro em inglês, mas existe uma edição em espanhol que é muito especial, e é dela que eu vou tratar aqui, que é uma edição que tem um conceito instigante e que justamente faz essa ponte que eu falei entre a produção do Moore, enfim, quadrinista, roteirista de quadrinhos, desenhista até, escritor de quadrinhos, e desse Moore poeta, profeta, ocultista e autor de quase grimórios, de livros iniciáticos e tudo mais. Mas antes é necessário falar um pouco de um conceito interessante que foi aventado pelo Pasolini, que era Paulo Pasolini, chamado Cinema de Poesia. O Pasolini, no início dos anos 60, ele descobriu... Eu acho que ele já tinha descoberto antes, mas enfim, ele começou a aplicar os conceitos de semiótica, da semiótica mais geral, dos semiótica francesa, assim chamada, né, da semiologia e da semiótica, né, tem aí uma diferença, talvez eu trate disso no futuro, mas essas duas escolas, ou duas metodologias, elas derivam dos estudos do pioneiro na linguística, Fernando Saussure, suíço, que postulava os princípios básicos da linguística, né, essa ideia da linguagem com uma certa autonomia, né, e a possibilidade de você analisar os discursos a partir de uma perspectiva sígnica, né, quer dizer, existem signos, esses signos se compõem numa determinada organização específica e essa organização, quer dizer, esses signos, eles são, eles eventualmente, eles têm, eles podem, né, digamos assim, ser trocados por outros e essa, de uma forma vertical e horizontalmente você tem aí a organização deles e essa organização, né, compõe as linguagens, não só verbais, então essas ideias de Saussure e muitas outras alimentaram a semiótica francesa, a semiologia semiótica francesa e o Pasolini bebeu bastante nessa fonte, não só francesa, né, isso se expandiu pra Europa através das, digamos assim, especialmente do círculo de Moscou e Praga com Jacobson e dos escandinavos escandinavos, o círculo de Copenhague com o Iomsleve e o Brondal. E essas teorias, então, chegaram no Pasolini, provavelmente porque ele estudava literatura e poesia e ele resolveu aplicar o cinema e a preocupação dele é instigante porque ele tenta entender como você constrói a diferença entre a construção de uma obra, por exemplo, literária em língua natural, que você parte de um catálogo, né, assim, de um dicionário formalizado e arbitrário, não é, que é a linguagem natural e a construção através de imagens, como é o caso do cinema, através de um princípio que é aparentemente não arbitrário, que é o princípio da montagem. São ideias muito instigantes, ele, como ele trabalha com o Pasolini, né, e essas ideias estão especialmente num livro que ele publicou, acho que no final dos anos 60, com esses ensaios e essas inquietações, chamado Imperismo Herético, ou Imperismo Herége, na tradução aí da Sirio Alvim, a edição que eu tenho. Essa perspectiva, essa maneira diferente de entender tanto a montagem quanto a estruturação do filme, cortes em cortes, em planos sequências, etc., digamos assim, desde o Eisenstein eu acho que não tinha nada tão complexo, e acabou inclusive estimulando outras discussões num campo mais filosófico, como a do Deleuze, né, no cinema imagem-tempo, imagem-movimento, que retoma até a ideia de cinema de prosa e cinema de poesia que o Pasolini usa. De maneira muito resumida, a gente pode entender que o cinema de prosa, na concepção do Pasolini, é um cinema mais ou menos comercial, convencional, baseado numa série de convenções que tornam a linguagem do cinema reconhecível, né, e essas convenções facilitam ao espectador, digamos assim, progredir ali dentro da narrativa e identificar linguisticamente, por assim dizer, todos os elementos, assim, elencados. O cinema de poesia quebraria um pouco essa estrutura, e ele faz uma longa discussão, né, de como se dá essa quebra, desde os pioneiros, assim como Mizuguchi, Mornal, Bergman, até os autores ali da Nouvelle Vague, francesa, que trabalhavam também com esse tipo de quebra. E o próprio cinema dele, que oferece uma outra possibilidade, né, dele e de outros diretores mais ou menos contemporâneos que dialogam com o Pasolini, como o Paradianovi ou o Tarkovsky, né, embora eu acho que ele não cite, não me lembro muito bem do meu Empirias Merege, mas eu acho que ele não cita esses dois diretores ainda, né. Pois bem, e o que falar da história em quadrinhos? A história em quadrinhos é um cruzamento de linguagem escrita e linguagem gráfica, só que é uma linguagem gráfica estilizada, o grafismo, né, mesmo que seja foto, quase, não é, fotorrealista ou fotográfico mesmo, o que é possível, ele ainda assim, ele se baseia em uma elípsica, quer dizer, em uma sequência de quadros que tem um corte, cada quadro tem um corte entre eles considerável, que pode ser de segundos ou, não é, milésimos de segundos, até décadas e milênios, e isso cria todo um outro aspecto, porque é como se a linguagem se contivesse no quadro, mas ao mesmo tempo ela se estrutura numa continuidade diferente, tanto da linguagem do cinema de poesia, né, os insignos, né, os signos da linguagem cinematográfica, na visão do Pasolini, quanto os linsignos, no mesmo linguajar, pasoliniano, que seria a linguagem exclusivamente natural, ou escrita, ou oral mesmo, né, então a história em quadrinhos está numa encruzilhada que faz com que as suas produções sejam muito peculiares, isso não quer dizer que não exista poesia, histórias em quadrinhos poéticas, né, a poesia em forma de quadrinhos. Eu vou citar dois exemplos, poderia citar dezenas, talvez centenas ou mais, mas eu vou citar dois, que eu acho que resumem bem isso, né, o primeiro é o Crazy Cat, a tira do George Harriman. O Crazy Cat foi publicado em 1913 e 1944, né, nos Estados Unidos, isso aí chegou a sair no Brasil, numa revista chamada Tico-Tico, como o Gato Maluco, em tradução até razoavelmente boa, né, simples e eficaz, mas a trama, apesar de, aparentemente, simplória até, e que dava, digamos assim, a ideia da trama dava mais asa à imaginação gráfica do George Harriman, ela é complexa e é poética ao mesmo tempo, porque baseada num círculo, digamos assim, num triângulo amoroso, e num círculo de crueldade, perdão, recuperação, crueldade, perdão, recuperação, dos três personagens, são três animais, digamos assim, míticos, totêmicos, que é o gato, o rato e o cachorro, essa narrativa, ela explodia uma poesia quase cotidiana em tom surrealista, não é à toa que o poeta Cummins escreveu uma introdução, até bem famosa, que vai estar linkada aqui, para o Crazy Cat, é uma narrativa poética que, como na poesia do Cummins, você tem fragmentos do cotidiano transfigurados, então essa é uma poética inteligente e complexa na estruturação da história do Crazy Cat, que trabalha, como eu falei, com animais que ao mesmo tempo são míticos e são familiares, o gato, o rato e o cachorro, esses animais transfiguram em papéis humanos diamante, amado e vilipendiado, ou desprezado, que também são quase que míticos, e ao mesmo tempo em papéis sociais comuns, o amante desprezado, que corre atrás do objeto amado, e o protetor policial, vamos dizer assim, o agente da ordem. São camadas de um jogo, ao mesmo tempo gráfico e verbal também, que existe esse elemento verbal, gráfico e conceitual, que constrói uma poética muito complexa e até subversiva, tendo em vista, sei lá, o direcionamento, o público, a mídia, os jornais do Randolph Hearst, que concentrava as tirinhas no início do século XX. É então uma obra poética muito densa, e é poesia em quadrinhos. Aí a gente já tem o primeiro, a gente pode trabalhar o primeiro conceito, que é essa ideia, digamos assim, das camadas, que operam, como no caso da poesia, numa construção não mais rítmica, ou exclusivamente rítmica, eventualmente rítmica também, mas também, digamos assim, imagética. A imagem é muito importante, como no próprio cinema de poesia, que o Pasolini descreve. O segundo, que são dois únicos exemplos, é uma história em quadrinhos do americano Alcolumbia. É uma narrativa de apenas oito páginas, do Alcolumbia, esse quadrinista não muito conhecido, ele quase trabalhou com humor, agora, aliás, no Big Numbers, chegou a começar a trabalhar na série alfadada, Big Numbers, que era uma das séries mais ambiciosas, foi, né, dos anos, virada dos anos 80 para os anos 90, infelizmente, teve o quê? Três números, foi interrompida, né, mas, eles chegaram a trabalhar juntos, então, né, e o Alcolumbia, depois de tentar mimetizar o traço do Bill Sienkiewicz, né, que era o desenho original do Big Numbers, ele criou um estilo muito próprio, cartunesco, com toques, principalmente, das animações do Popeye, do Fleischer, né, e, ao mesmo tempo, esse HQ, essa visão cartunesca, ela tem um lado de horror físico, body horror, né, que ele explora muito bem também, com distorções de anatomia, etc. The Trumpets Day Play, tem todos esses elementos, mas é uma espécie de leitura do apocalipse, tipo, João de Patmos, né, um apocalipse bíblico, e é uma leitura, ao mesmo tempo, muito fiel, bastante fiel, até com recursos metalinguísticos para realçar essa fidelidade, e é absolutamente subversiva, né, existe um elemento de subversão, embora, como eu digo, siga a narrativa bíblica em todos os seus elementos, em toda a sua forma, na sua estruturação, e até mesmo no seu desenlace com a ideia do que é prometido aos eleitos, no apocalipse, mas ele subverte a narrativa poética, né, e profética do apocalipse, que era um livro que, por exemplo, o D. H. Lawrence, o D. H. Lawrence, que é o autor do Amante de Lady Shatterley e outros livros famosos, né, ele via como um livro deplorável, assim, ele identificava algo de bombástico que ele, digamos assim, para ele, né, estava diretamente relacionado a certas seitas protestantes itinerantes, assim, na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim, e que ele conhecia. E o Columbia, ele subverte exatamente isso, né, então, apesar de curta, a narrativa é muito intensa, né, o que é usual no Columbia, os quadrinhos, eles são recheados de uma série de referências, então a leitura de cada um dá uma espécie de vertigem, né, cada um deles é tão cheio de elementos que você se perde ali, decifrando cada quadrinho como se fosse um hieróglifo, mas é pela quantidade de informação que ele consegue concentrar, mas, ao mesmo tempo, existe um processo subversivo que destrói, né, tanto o texto, vamos dizer assim, as referências do texto original se preservam, mas ele é subvertido. Então esse é um segundo elemento que a gente pode frisar aqui, além do predomínio visual, o visionário, da poesia em quadrinhos, a gente também tem esse elemento subversivo que é essencial, que é uma espécie de destruição da estruturação narrativa em camadas, né, também. Então a referência, ela é, de certa forma, aniquilada, né, ou é satirizada, ou é desconstruída, e também o processo, o próprio processo de construção, nesse caso, que utiliza a referência do texto bíblico, também sofre essa implosão e isso torna o texto vertiginoso, não é? E, enfim, agora a gente pode, então, tratar, a gente já definiu, não bem definiu, mas entendeu mais ou menos que existe uma poesia, assim, em quadrinhos, que ela não é só versos com desenho, acompanhado de desenho, ela tem um processo lógico de construção, um processo, digamos assim, estruturante, um processo que baseia, assim, em signos, no caso dos quadrinhos, não são signos cinematográficos, nem linguísticos, eles são signos gráficos, e esse processo, ele, no caso da poesia, ele necessariamente, na poesia em quadrinhos, ele se baseia numa desestruturação da linearidade convencionada da própria narrativa, que parece que nos quadrinhos é mais forte até, são ciclos míticos, tanto nos quadrinhos de herói quanto em qualquer outro quadrinho, e pelo grafismo, isso parece subverter, no caso da história em quadrinhos, retirar até a própria noção de envelhecimento, de passagem do tempo, que a poesia, quando aplicada aos quadrinhos, busca subverter de alguma maneira, não é? Então, a gente já percebe, então, que existe essa poesia, que não é só a versificação com um desenho acompanhado de ilustração, mas é algo, um processo original da própria construção das histórias em quadrinhos. E é nesse ponto que a gente, então, vai descobrir um livro da... do Alan Moore que eu mencionei, não é? Então, o livro é El Libro de la Serpiente, dos livros eliminados de Alan Moore, e foi publicado pelo La Felgueira Editoras. La Felgueira é uma editora que merece capítulo à parte, a qualidade dos livros, a escolha dos temas, do material a ser publicado. É um trabalho espetacular, e ele se organiza, embora ele seja, a editora seja resultado dos esforços do editor Servando Rocha, que é escritor também, de um designer e ilustrador brilhante, que é o Mário Rivieri. ele... a La Felgueira ela se baseia numa estrutura de sociedade secreta, que é brilhante, assim. Então, o livro, antes de eu comentar o livro, porque, assim, o livro, na verdade, como eu disse, ele não existe em inglês. Ele, na verdade, os espanhóis da La Felgueira, o Javier Calvo, que é o tradutor, ele pegou algumas... o texto original de algumas apresentações do Alan Moore, que seriam os seguintes. The Moon Serpent, Grand Egyptian Theater of Marvels, The Birth Call, The High Burry Working, A Beat Science, Snakes and Ladders, e Angel Passage. São... aqui... uma, duas, três, quatro, cinco... Então, cinco textos originais. E esses textos, eles... o Moore revisou, entregou pra eles, então é diferente até do material que tá aí pela internet. Eles são as apresentações que o Moore realizou como de 195 no início dos anos 2000. Eram apresentações ao vivo, em geral, happenings, né? E que eram únicos, assim, pra gravação de CD e tal, não tiveram uma segunda, não era uma apresentação teatral, coisa assim. E, em geral, todas elas em geral tinham a participação do Tim Perkins e do David Jay do Bauhaus, né? Como músicos, fazendo a parte musical. Alguns tiveram, se não me engano, o Angel Passage, o... o de Working, como é o nome? O... High Burr Working. Se não me engano, eles tiveram, inclusive, a participação de uma bailarina. Então, eram espetáculos visuais, não é? E... aurais, por assim dizer. E... que não, por conta disso, não tiveram uma versão impressa em inglês. Na biografia mais completa do momento do Alan Moore, que é o Storyteller, do Gary Spencer Millidge, não é? O CD vem com um trecho do Brief Call, que é excepcional, e o CD, né, que acompanha o material. E o livro, ele menciona cada uma dessas apresentações, tem um... bastante material gráfico, composto aí pelos desenhistas que trabalharam com humor na época, inclusive, e outros, como o John Coulter, né, que é um importante designer ilustrador, e, né, designer britânico, que trabalha com essas editoras, esses projetos independentes. mas é um deslobem nos 90, assim, não tem, como eu disse, eu acho que a exceção do... se não me engano, do Brief Call, que chegou a ter uma versão quadrinizada, não é? Eu acho que foi ele mesmo, não é? É, eu tô olhando aqui. A exceção do Brief Call, chegou a ter uma versão quadrinizada pelo desenhista do... do Inferno, se não me engano, nenhum deles foi adaptado, teve uma versão em quadrinhos, ah, tem aqui, acho que foi o Snakes and Letters, né, o Snakes and Letters chegou a ter uma versão pelo Ed Campbell pra quadrinhos, é uma adaptação, mas os outros não tiveram, e como persistiram como textos, às vezes tem o CD da apresentação também disponível, né, então eles são um material mais multimídia, que o Alamor nunca se deu o trabalho, nunca fez questão, ou não era a proposta inicial dele, de transformação desse material em livro. Pois bem, o pessoal da La Felgueira entrou em contato com o nosso mago de Northampton, e eles conseguiram autorização pra publicar esse material, como diz, até circula pela internet, inclusive, né, em versões, assim, mais ou menos autorizadas, mas não revisadas pela autora, então eles resolveram entrar em contato, pegaram as versões do autor, revisaram, e montaram um livro de design único, porque eu digo isso, e esse design é essencial pra construção poética dessa poesia gráfica, que é esse material do humor, que a gente agora vai denominar como o livro da serpente. Assim, a respeito dessas obras originais, eu recomendo muito a leitura de Storyteller, não só a leitura, também o livro, como ele vem com CD, é possível ouvir o material que são muitas as colaborações do David Jay, do Tim Perkins, depois de outros artistas também, multimídia, alguns músicos, de uns anos pra cá ele começou a trabalhar muito com o fotógrafo Mitch Jenkins, que também é uma outra corpus de obra instigante, embora também com essa pegada tanto poética quanto, por assim dizer, ocultista, mística, e visionária, que torna a obra atual da Lamor única, ele tem uma obra como quadrinista reconhecidíssima, mas eu acho que existe muita injustiça com a obra que ele produziu, que ele está produzindo agora, fora os livros que são, enfim, publicados aí pelas penguins da vida e são conhecidíssimos e tudo mais, como Voz do Fogo, Jerusalém, ele tem essa produção poético-visionária e de cunho ocultista, que remete muito ao Yeats, ao Crowley, especialmente ao Blake, que é um material que precisa realmente ser traduzido, eu tentei, mas eu não consegui sucesso, minha editora em Rafa é muito pequenininha, eu vou ficar um autor do piso do Moore, mas, enfim, talvez uma editora se interesse, e eu já tenho bastante pesquisa e estudo, posso, inclusive, auxiliar. Mas vamos voltar, então, então vamos deixar o livro do Gary Spencer, Milledge, Storyteller, para quem quer conhecer a produção original, como é que foi a gravação em estúdio, em alguns casos a gravação ao vivo desse material, dessas apresentações, como que o Moore projetou, tinha uma função, uma concepção ritualística, que lembrava muito alguns shows da época, de bandas, como Test Department, bandas aliás britânicas também, então era uma visão, era um aspecto de uma crítica cultural, retomando o paganismo, retomando um, enfim, aspectos de tanto de crença, quanto de visão de mundo e cultura, que acabaram sufocados, não só pelo cristianismo, em si, mas por uma interpretação do cristianismo carola, moralista, enfim, da época, inclusive, da forte peso da pandemia da AIDS, então, existia uma concepção de repressão generalizada, né, e isso afetava muito o Moore, e ele produziu, então, esse material de maneira como um, rituais, né, como uma função ritualística, o livro da serpente, ele é, foi, enfim, ele foi lançado em 2018, se não me engano, vou confirmar, e ele é bem diferente em essência, por quê? Só um minutinho, é, de fato, ele é, foi produzido em 2018, né, fevereiro de 2018, por que que ele é bem diferente? Porque, enfim, já quase 20 anos depois das apresentações, em alguns casos, mais de 20 anos das apresentações originais, em primeiro lugar, segundo, esse peso do material escrito, quer dizer, já não são mais apresentações transcritas, né, quer dizer, é o material que o Alamo usou de base, revisado, e que foi traduzido para o espanhol, e em terceiro lugar, porque houve uma mudança gráfica, como eu disse, e essa mudança adaptou, né, quando você escuta o Birth Call, por exemplo, uma das obras que está aqui, você tem, instrumentalmente, falando uma musicalidade mais próxima das bandas, né, e dessa percepção do Tim Hanks, David Jay, do Bauhaus, enfim, e quando você vê o material gráfico reproduzido no Storyteller, né, do Milite, por exemplo, é um material gráfico, como eu disse, influenciado, bastante inspirado pelos anos 90, álbuns como Pandemonium, 92 mil, do Killing Joke, então existe uma perspectiva ao mesmo tempo mística, que existe também nesses álbuns do Killing Joke, mais, como eu vou dizer assim, matematizante, relacionado um pouco até, não exatamente à tecnologia, mas essa, a visão mais matemática do ritual, não é, essa interpretação, que era comum na época, né, essa interpretação sobrecarregada de elementos gráficos, elementos visuais, e cores, e tudo mais. Como é que é o livro da serpente? Ele é o contrário, ele recupera uma visualidade e um elemento gráfico vitoriano, radicalmente vitoriano, são ilustrações, todas preto e branco, né, quer dizer, o livro não tem cor, só na capa, que é bastante colorida, mas o interior, né, com a parte interna do livro, ela é, é só impressão em preto mesmo, e esses elementos, eles, eles recuperam, então, uma série de elementos vitorianos, através de ilustrações, que aludem ao período, e de, elementos gráficos, realmente, praticamente, transladados, digitalizados e colocados na continuidade do livro. Por exemplo, tem um certo segmento do grande teatro, do grande teatro mágico, traduzido como o grande teatro egípcio das maravilhas da lua e da serpente, que é o Vamos Despertar, então, existe um momento, né, que chama Vamos Despertar, que ele fala das cidades de luz, não é, e nesse momento você tem um grafismo, é uma ilustração, inspiradíssima na ilustração do século XIX, né, os elementos simbólicos com anjos, com cavernas, com caveiras, eles todos aludem ao século XIX e a maneira, assim, a construção dessas ilustrações, elas têm algo de gravuras, não é, isso porque, em determinado momento, eles realmente fazem uma construção visual de caligrama, né, como a do Apollinaire, você tem notas que são traços, né, que são setas que interferem no texto, você tem um texto que utiliza esses elementos de grafismo interno, né, então, tem uma mudança de direção e um desaparecimento que é sublinhado por um círculo com uma fonte meio apagada dentro desse círculo, né, a palavra desapareceu, né, enfim, como eu disse, caveiras, existem algumas fotografias também mescladas, né, de lugares que o Moore cita, livros digitalizados ou manuscritos digitalizados que também são citados no correr do texto, ou seja, é um texto, são elementos gráficos que dialogam com o texto e eles constroem uma espécie de, são como que luminuras, mas a iluminura ainda tinha uma função marginal, de margem, né, de certa maneira, nessas ilustrações, não, elas são marcações rítmicas do texto que fazem com que ele ganhe um volume que era alcançado pela voz do autor e pelo peso instrumental dos músicos e às vezes pela manifestação corporal, né, do signo corpóreo dos dançarinos, das dançarinas que também participavam desses projetos originalmente. Então, é, digamos assim, um livro extraordinário e é esse que é interessante, né, existe uma variação grande também, embora os temas sejam os mesmos, sempre, existe uma variação de um livro para outro, não, o Birkow, por exemplo, tem imagens mais, digamos assim, relacionadas à vida, né, a uma vitalidade, então, você tem imagens de brotos, de raízes, imagens abstratas de luzes, né, então, esse material tem, esse aspecto gráfico, ele cria um espécie de um grimório, não é, então, aquilo que, no caso das performances do Moore, era imaginado para algo único, aqui se transforma numa entidade única, né, e isso faz com que o livro, ele surja como uma poesia, digamos assim, uma poesia gráfica única, porque ela não é uma história em quadrinhos, ela não é um livro ilustrado apenas, mas é uma espécie de livro gráfico poético, né, em que existe um material gráfico que dialoga com o texto, ele não é só uma interpretação do texto, ele tem um diálogo com esse texto, e um material gráfico assinado e não assinado, né, quando você olha o que que é deles, o que que é escaneado, o que que é reproduzido, você não tem uma ideia clara do que que era que o Alan Moore forneceu, fora a foto do túmulo do Blake, que é, digamos, indicada como 12 editores, o resto é o design interior correção em notas, a Intendência, que é o grupo, né, que mantém o La Felgueira, e uma parte do desenho, a desenha da capa e as ilustrações de cada texto são do próprio Mario Rivieri, né, então, é difícil saber de onde vem exatamente esses desenhos, e, digamos assim, né, alguns são do Blake, né, que é o, acho que é o Angel Passage, que é uma homenagem ao Blake, tem bastante coisa do Blake, mas, mesmo assim, é difícil identificar direito os desenhos de onde vem, né, quando a gente olha os agradecimentos, tem um grande agradecimento, o próprio Alan Moore, eu acho que uma boa parte das imagens são dele, não é, mas, é uma obra que se coloca, inclusive, como coletiva, então, é uma espécie de um grimório, realmente, com uma série de imagens que não são desconexas e que montam uma estrutura, uma outra maneira de entendimento de textos orais, originalmente, textos que tinham uma, dependendo de uma apresentação física, do próprio autor que recitava e que aqui se transformaram em textos que são coerentes dentro de um livro sagrado e nesse livro sagrado você tem uma poesia gráfica única que não é nem história em quadrinhos, nem texto oral de um happening, nem um texto poético tradicional, não é, então, essa é a grande poesia gráfica do Alan Moore, não é, que não está em inglês, originalmente, ela não era para ser impressa, então, é tudo que, digamos assim, viola, a gente volta àquelas ideias de subversão e do aspecto visionário que está presente evidentemente até nessa maneira de construção do livro e a subversão que também o próprio livro é uma subversão até dentro do que se esperava dele enquanto material produzido, para onde ele iria, como ele seria distribuído e tudo mais. É um livro único, eu recomendo muito a leitura, está em espanhol, existe maneiras de você comprar pela Liber Livros e tudo mais, leiam, não é, e quem sabe uma editora brasileira possa se interessar, eu posso colaborar, eu tenho contato até com a Lea Felgueira, mas eu posso colaborar com os estudos que eu já fiz, apresentei em algumas comunicações acadêmicas, mas esse é um estudo mais livre e mais aprofundado também. Então é isso, vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos e até a próxima.